Chegou a oportunidade para você que estava buscando um Jeep Renegade de qualidade e baixa quilometragem. Estamos falando do Renegade 2017, essa nova versão Longitude 1.8 Flex com câmbio automático, veículo extremamente bem conservado e com baixa quilometragem. Para você que está interessado e quer saber preço e mais informações, corre lá no nosso site classificarros.com.br Lá tem todos os detalhes do veículo, mais fotos, você pode simular financiamento e enviar a proposta diretamente para o proprietário desse carro. Isso mesmo, é um veículo de particular anunciado aqui na classificarros. Mesmo que você tenha outro carro na troca, de menor ou maior valor, nós avaliamos e financiamos a diferença para você. Facilitamos toda a negociação, mesmo sendo um carro de particular. Começando aqui pela grade de janteira inconfundível da Jeep. Detalhes cromados, faróis de neblina, rodas de liga leve, pneus novos. Essas rodas são aro 17, repetidor de seta aqui nos retrovisores, barras longitudinais aqui no teto. Veículo extremamente novo, muito bem conservado em todos os detalhes. Você vai conferir agora a parte interna também. Vamos aqui com os bancos. Essa é uma versão com acabamento dos bancos em tecido. O banco do motorista conta com ajuste de altura. Aqui nas laterais de porta nós temos um acabamento soft touch e tecido que combina com os bancos. Vidros elétricos dianteiro, traseiro, travamento dos vidros, travamento central das quartas, retrovisores com ajuste elétrico. E a chave dessa Renegade é uma chave canivete com abertura das portas, do porta-malas e alerta visual dos faróis. Vamos ligar aqui para mostrar detalhes para vocês. Como havia informado, veículo com baixa quilometragem, lembrando que é 2017, está agora com 59 mil quilômetros. Extremamente bem conservado, inclusive com manual, chave reserva e vai para você com perícia cautelar também aprovada. Aqui nós temos os comandos dos faróis, ajuste de feixe do farol, mas dá para ajustar o ângulo do farol, dos ajustes do foco. E aqui ajuste da iluminosidade do painel. O volante é multifuncional. Aqui nós temos os comandos do computador de bordo, a gente vê lá no fundo. Você vê que aqui está piscando, aqui não está efeito da câmera. Comandos do som, pedal shift para troca de marchas de maneira esportiva. Temos aqui um câmbio automático de seis marchas, com também essa troca esportiva aqui pelo pedal shift. Ou diretamente aqui pelo câmbio, trazendo para o lateral, a gente consegue fazer essas trocas automáticas, ou melhor, manuais aqui pelo manche. Câmera de ré na multimídia. Voltando aqui para o volante, acabamento em couro. Comandos do piloto automático e limitador de velocidade. A multimídia é bem completa, original Jeep, claro. Tem comandos para Bluetooth. Navegação GPS, dá para conectar seu celular, ouvir suas músicas. Aqui o ar-condicionado é digital Dual Zone. Ele tem também desativação do sensor de estacionamento. Modo Sport, para deixar o carro com aceleração mais eficiente. Temos também, aqui embaixo, freio de estacionamento eletrônico. Controle do start-stop, ou seja, dá para economizar, priorizar a economia de combustível, acionando a opção start-stop. Controle de estabilidade. Ele tem controle de tração também. Entrada auxiliar do som. E tomada 12 volts para recarregar celular. Um porta-objetos aqui na parte central. Porta-copos. Apoio de braço com mais porta-objetos. E uma entrada USB também. Porta-luvas do veículo com iluminação. Aqui está o manual. Também chave reserva. Laterais das portas com porta-copos. Aqui nós temos quebra-sóis com espelho e iluminação. Do lado do motorista também. Para você que não conhece o Jeep Renegade, é um SUV. Da linha compacta. Carro que oferece bom espaço interno. Boa dirigibilidade também. Muito conforto. E segurança aqui nós temos airbags frontais. Freios ABS de série. Vamos mostrar para vocês a parte traseira agora. Desse Jeep Renegade. Se você não conhecia também. De repente você não pesquisou sobre o carro. Esse carro conta com a motorização 1.8 flex. O mesmo motor e-torque da Fiat. Então aqui nós temos uma mecânica relativamente acessível também para esse carro. Bancos traseiros com três apoios de cabeça. Cinto de segurança de três pontos. Para todos os ocupantes. O rebatimento desse banco é bipartido. Dois desse lado e um para o outro. Temos aqui também sistema Isofix para fixação de cadeirinha dos dois lados. O assoalho é levemente rebaixado. O que facilita e melhora o conforto de quem vai aqui atrás. Vejam só o espaço que nós temos. Eu gosto de mencionar que o 1,80m eu tenho. O banco dianteiro já estava ajustado para a minha estatura. Então quem vai aqui atrás mesmo com 1,80m vai viajar tranquilo e com conforto. Aqui nós temos o acabamento das portas traseiras. Detalhes também em tecido, harmonizando com a cor dos bancos. O sensor de estacionamento. Além da câmera que a gente havia mostrado lá na multimídia. Porta-malas 260 litros. É um porta-malas que tem boa profundidade, porém ele não tem tanta altura. Na média dos SUVs aqui tem um bom espaço. Iluminação em porta-malas. Tomada 12 volts. Olha o cuidado do proprietário. Tem até o tapete aqui no assoalho traseiro do porta-malas. E o estepe, claro, sem uso. Veículo extremamente novo. Uma oportunidade para você que busca um Jeep Compass usado de qualidade e com procedência. Quer ver esse carro pessoalmente? Claro, você pode. Pode fazer um test drive. Agende conosco através do telefone 19-324-36665. Ou WhatsApp 19-9912-9804. O local mais fácil para você ainda ver mais informações é em nosso site classificarros.com.br. Lembrando que nossa loja fica em Campinas. Aqui na rua Carolina Florença, número 410, no Jardim Guanabara. Local de fácil acesso. Próximo a Lagoa do Taquarau. E aqui você vai contar com o auxílio de nossa equipe de consultores para te auxiliar em negociação. Não seja vista com troca ou financiamento. Essa é a classificar os negociando veículos e fazendo amigos.